Saúdo a todos os professores de primários com a paz do Senhor! Que coisa boa! Estamos mais uma semana aqui com mais uma pré-aula desse trimestre abençoado, onde nós estamos estudando os ensinamentos de Deus. Quantos ensinamentos maravilhosos nós temos aprendido? Você viu que ensinamento maravilhoso a gente aprendeu semana passada? Sobre Jesus! Glória a Deus! E hoje nós vamos aprender sobre a verdadeira felicidade. Jesus nos ensina a verdadeira felicidade. Quem não quer ser feliz, né? Quem não gosta de ser feliz? Mas existe a verdadeira felicidade e existe a falsa felicidade, a falsa alegria. Mas só em Jesus nós encontramos a verdadeira felicidade. Que bênção! Gente, a lição de hoje está embasada em Mateus capítulo 5, versículo 3 ao versículo 12, tá certo? Você vai estudar, você vai orar e Deus vai te revelar coisas tremendas para você passar para as suas crianças. Talvez você assista a sua pré-aula, veja algumas dicas aqui que eu trouxe e você não vai nem usar nenhuma dessas dicas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor tem algo quentinho do céu para o teu coração, para que você transborde no coração das suas crianças. Que bênção! Que bênção! Que bênção! Gente, a lição de hoje, essa leitura, vai fazer referência ao Sermão do Monte, onde a gente vai ver, onde nós vamos ver, que Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar. O Sermão do Monte são vários ensinamentos. E ele ensinou também sobre a bem-aventurança. A bem-aventurança. O objetivo dessa lição é que o aluno compreenda que a verdadeira felicidade é fazer a vontade de Deus. Olha, não é ter muito dinheiro. Não é ter uma casa muito grande. Não é ter muitos carros. Ou até mesmo um carro. A verdadeira felicidade é fazer a vontade de Deus. Ser obediente a Deus. E as suas crianças precisam sair dessa aula com isso no coração. Tá bom? E pra... Vocês sabem que eu gosto muito de incluir a música no aprendizado da lição. Não é? Eu trouxe aqui pra vocês, não é? Uma música, um corinho. Que depois vocês vão lá no YouTube e vocês podem ver lá a versão original, né? Essa daqui é a minha versão. E vocês podem aprender comigo, né? Voltando lá, do Repet, nessa parte da música. Pra poder ensinar as crianças. Essa arte que eu fiz aqui, eu vou deixar lá no grupo. Lá no Indra, aqui no Drive. Pra vocês baixarem e imprimirem, montar e levar pra tua sala. Tá bom? Coisa boa, não é isso? A música diz assim, ó. A Bíblia diz que eu sou um bem-aventurado. Se eu chorar, serei consolado. Se perseguido estou, estou sempre guardado. Se tenho fome, sou alimentado. Sou mais que feliz. Sou bem-aventurado. Por dentro, por fora, embaixo, em volta. Eu sigo cantando. Que eu sou bem-aventurado. Muito bem. Glória a Deus. E não é só cantar. Você precisa explicar à tua criança o que ela cantou, né? Pode ser antes, pode ser depois. Mas você precisa explicar. Que a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser feliz. Glória a Deus. Ser bem-aventurado é ser feliz. Ser feliz. E a sua criança tem que saber que a Bíblia diz que ela é feliz. Se a gente chorar, nós seremos consolados. Se formos perseguidos, o Senhor está nos guardando. Se nós tivermos fome, o Senhor nos alimentará. Nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados. E não importa o movimento, se a gente por dentro, ou por fora, ou embaixo, ou em volta, a felicidade, ela nos cerca. Glória a Deus. Porque nós estamos fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Gente, vê só. A memória em ação vai trazer um versículo que está dentro, que vai ser trabalhado na lição. Tá bom? E a memória em ação vai trazer em Mateus capítulo 5, versículo 6, parte A. Toda a memória em ação, você pode ler na Bíblia Sagrada. Eu não trouxe cartaz de memória em ação. Eu trouxe objetos, porque eu queria explorar isso com vocês. Eu pouco trago objetos para falar sobre o plano, sobre a memória em ação, para ensinar a memorizar o versículo. Eu sempre trago algum recurso, algum cartaz. Mas hoje eu trouxe aqui, olha, um prato e um copo. Isso mesmo, professor. O prato serve para a gente comer alguma coisa. E o copo serve para a gente beber alguma coisa. Não é isso? E quando a gente vai comer, é porque a gente precisa se alimentar. Ou quando a gente está com fome, né? Está com fome, vou ali comer alguma coisa, né? Ou está na hora de se alimentar certinho. Eu preciso me alimentar, pegar um prato, colocar o meu alimento e o copo, colocar a minha bebida e se alimentar, né? O versículo de hoje vai dizer o seguinte. Felizes, olha, o coração feliz. Felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Esses objetos aqui vão ajudar você a ensinar sobre esse versículo. Mateus capítulo 5, versículo 6, parte A, vai dizer que felizes, olha o coração feliz, felizes as pessoas que têm fome e têm sede de fazer a vontade de Deus. Tenho certeza que quando eles forem comer e beber alguma coisa, tomar alguma coisa no copo ou comer num prato, eles vão se lembrar desse versículo, né? Porque nós precisamos ter, assim como a gente tem fome de comida, sede de bebida, nós precisamos ter fome e sede de fazer a vontade de Deus, de ser obedientes a Deus. Que coisa boa! Simples e fácil. Prepara teu prato, prepara teu copo, prepara teu coração feliz e vai pra aula ensinar esse versículo, tá certo? Gente, vê só, pra contar história, você pode ter comprado os visuais da CPAD dessa lição. Mas se você não comprou, não tem problema. Eu trouxe pra vocês aqui uma maneira de contar a história, tá certo? Olha só, eu fiz um envelope com a imagem do Sermão do Monte. Tá vendo aqui, Jesus sentado e as outras pessoas escutando o ensinamento de Jesus? Pronto. Eu fiz esse envelope. E dentro do envelope, veja que coisa, eu trouxe algumas plaquinhas com imagens do que a Bíblia chama de pessoas felizes. É, você vai ver que na mente da criança vai ficar tudo embaraçado, porque essas imagens não vão trazer pessoas em boas situações, não. Vai trazer, às vezes, pessoas em situações cheias de conflitos. Mas você vai precisar ensinar pra elas o que se trata cada uma delas e não é apenas a imagem que vai falar por si. Mas você vai precisar ensinar por que Jesus chamou essas pessoas de felizes. Primeiro aqui, ó, que eu tenho aqui o cartão. Não tá na sequência da Bíblia, né? Mas eu vou deixar disponível pra você. Você vai imprimir e cortar e colocar na ordem, tá bom? Eu não coloquei na ordem, porque depois eu vou mostrar pra vocês uma dica que vocês vão poder fazer na sala de vocês. Olha só, primeiro é, bem-aventurado os que choram. Mas esse choro aqui, não é? É porque eles serão consolados. O Senhor sempre tem prazer, não é? Que consolaria, não é? Consolaria o seu povo, consolaria a sua igreja. Então, se você tá chorando, saiba que o Senhor, ele tem o Espírito Santo consolador. E ele prometeu que iria lhe consolar. Porque quanto mais você chora, mais frágil você demonstra ser. E quando na nossa fraqueza o Espírito Santo, ele nos fortalece. Que coisa tremenda, né? Por isso que é feliz aqueles que choram. Porque nós temos o consolado, chore aos pés do Senhor, né? Ensine as suas crianças a chorar nos pés do Senhor. Outra coisa aqui, olha, esse daqui. Bem-aventurado, olha, os mansos. Tá vendo aqui uma menina irritada, brigando com a outra. E a outra bem calma, bem tranquila. Vale a pena ser manso, né? A gente não pode estar brigando, entrar em conflitos com os nossos amigos. Mas precisamos ser cordiais com ele. Mesmo que ele venha nos ofender. Controle-se, seja manso. Não é isso? Outra coisa aqui, olha, outra imagem. É, veja só. Bem-aventurados os misericordiosos. Tá vendo aqui? A menina ajudando a amiguinha dela. Misericórdia, né? Quando você vê alguém lá triste, tenha misericórdia. Vai lá, cuide dela. Olha aqui, ó. Bem-aventurados os puros de coração. Aqueles que têm o coração lavado pelo sangue de Jesus. E só há uma coisa que lava o coração do homem. É o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então você, criança, que tem o coração puro, você é feliz. Olha esse daqui, ó. Bem-aventurados os pacificadores. Tá vendo esse menininho aqui? Separando a briga. Sabe? Feliz não é aquele que incita a briga dos dois amigos. Mas é aquele que quando vê dois amigos lá brigando, separa a briga. Leva paz, não é? Olha aqui, olha aqui. Esse daqui, ó. Bem-aventurados os humildes de espírito. Sabe o que é um coração humilde? Um espírito humilde? É aqueles que vão buscar a Deus. Sabe que só em Deus, só em Jesus, eles estão completos, sabe? Humildes de espírito é isso. São aquelas crianças que vão buscar ao Senhor de todo o coração. Olha esse aqui também, olha. Bem-aventurados os perseguidos. Tá vendo a menina com a Bíblia na mão e a outra rindo dela? Misericórdia. Não, não, não. Se você é perseguido por causa do Evangelho, criança, você é feliz. Feliz, feliz, feliz e feliz. Olha aqui, ó. Esse daqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de injustiça porque serão fartos. Esse daqui, ó, tá lendo a palavra. Ele tem fome e sede da palavra de Deus, de fazer o que Deus se agrada. Então, essas imagens aqui, você depois, no final, vai poder fazer um jogo com eles. Porque aqui vai estar as palavras, aqui vão estar as palavras, não é? Relacionadas a cada imagem. Olha aqui. E vocês vão fazendo eles montarem os pares pra ver se eles entenderam mesmo o que cada imagem diz respeito a essas palavras aqui. As atitudes. Olha que coisa boa. As imagens. Os que choram. Os que têm fome e sede de injustiça. E aí, vocês vão colocando, manda eles colocarem pares. E vai conversando com eles pra ver se eles entenderam. Tá certo, professores? Olha, eu espero ter contribuído aí pra aula de vocês. Eu vou deixar também isso aqui lá no drive, tá bom? Pra vocês imprimirem, cortarem. Essa imagem também, fazer um envelopezinho, ó. Coloca dentro, leva tudo muito bonitinho. Começa falando que todos os ensinamentos que você trouxe não é seu, não veio da sua mente, mas veio de Deus, de Jesus, que falou isso lá no monte, ensinando ao povo. Tá certo? Professores, sejam abençoados. Fiquem na paz. Não esqueça, comenta, curta e compartilha. Se inscreve, arroba e adalp oficial. E sejam abençoados. Tchau, professores! É capaz de mudar a vida de quem lê? A gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria? Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819 8883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí